Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. E o vídeo de hoje é uma continuidade do meu cronograma capilar e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a máscara que eu utilizo para fazer a etapa de hidratação nos meus fios. Então, vem comigo! Bom, gente, então vamos ao que interessa, tá? Hoje, a etapa do meu cronograma capilar será com a máscara Olhos Indianos, tá? Essa máscara, ela é perfeita para o meu cabelo, eu adoro, inclusive ela fortalece os fios. É uma máscara que me entrega uma hidratação muito, muito boa no meu cabelo, tá? Então, o que a marca traz sobre essa máscara? Olhos Indianos, máscara intensiva, fortalece e auxilia no crescimento dos fios com óleos de amila e canela para cabelos fracos e quebradiços, tá? Inspirados na beleza dos cabelos das mulheres indianas, desenvolvemos uma máscara que nutre profundamente os fios enquanto proporciona força e vitalidade para os cabelos fracos e quebradiços crescerem fortes e saudáveis devido à combinação fortalecedora do óleo de amla, tonificante do óleo de canela e reparadora do triforte complex, tá? O modo de uso é após lavar os cabelos com o shampoo Amende Milenar Óleos Indianos retire o excesso de água com uma toalha e aplique a máscara do comprimento dos fios até as pontas massageando mecha por mecha, deixe agir por 3 minutos, enxague bem retirando todo o produto se desejar, aplique a seguir o condicionador para selar as cutículas, tá? Eu não sinto necessidade de vir com o condicionador após o uso dessas máscaras, tá? Como eu falei no vídeo anterior, onde eu mostrei pra vocês a aplicação e o resultado da máscara Olhos Marroquinos, se você ainda não assistiu, vou deixar linkado aqui, terminando esse vídeo você corre lá que tá um vídeo bem legal, tá? Então vamos ao que interessa, vamos para a aplicação, farei no mesmo formato farei a aplicação, vou fazer a pausa, vocês já sabem quando eu faço o uso dessas máscaras que dizem, deixe 3 minutos Eu gosto de aplicar, deixar com a minha touca, uns 10 minutinhos depois eu faço o enxague, eu não vou utilizar secador, vou fazer no mesmo formato, beleza? Vou deixar secar naturalmente, pra vocês verem, sentirem como que o cabelo responde hoje com essa máscara aqui, tá? Essa, eu não sinto uma máscara e inclusive não fala nada sobre ela ser ou ter a consistência amanteigada como acontece com Olhos Marroquinos, tá? A Olhos Marroquinos, ela é bem amanteigadinha essa aqui, eu já sinto ela mais maleável deixa eu mostrar aqui pra vocês olha ela já não é tão amanteigada a consistência dela porém, é sim uma máscara consistente, tá? Cuidado pra não errar a mão quando for utilizar porque senão pode pesar os fios da mesma forma como a máscara anterior e ficar também difícil de retirar e acabar pesando os seus fios, tá? Então, vamos para a aplicação já fiz, né? o desembaraço do meu cabelo se você ainda não assistiu eu vou deixar linkado aqui também onde eu mostro como que eu faço o desembaraço, a retirada de noz, enfim, do meu cabelo utilizando a Wet Detangler vou também deixar linkado aqui terminando esse vídeo você corre lá que eu mostro como que eu faço o desembaraço lembrando, gente se o cabelo tá muito embaraçado não tem necessidade de você já desembaraçar antes de aplicar a máscara como que você faz se o cabelo estiver muito embaraçado? você pega, faz primeiro a aplicação da sua máscara deixa o cabelo emoliente aí você vem com a sua escova e vai desembaraçando das pontas subindo pelo comprimento até chegar na sua raiz, tá? se tá muito embaraçado não faça o desembaraço do cabelo sem ele estar ao menos um pouco condicionado tá? pra não correr o risco de você acabar quebrando algum fio arrebentando os fios, tá? então analisa como que está o seu cabelo e aí você faz o seu desembaraço eu gosto muito de fazer pré-xampu principalmente com óleo de coco então mesmo eu não aplicando o meu condicionador o meu cabelo fica tranquilo pra fazer o desembaraço antes de fazer a etapa do cronograma tá? mas não tem problema algum você fazer a aplicação da sua máscara, enfim e depois você vem desembaraçando e enluvando o seu cabelo tá? então vamos ao que interessa a aplicação dessa máscara como que eu faço da mesma forma que eu fiz no vídeo anterior vou dividir o meu cabelo tá? vamos lá aqui já peguei uma mechinha de cabelo tem até bastante aqui mas tá bom vamos aplicar assim vou pegar mais ou menos essa quantidade assim tá? e vamos aplicar mesma forma mesma maneira de aplicação enluvando sempre de maneira calma tranquila tá? sem fazer muita força não é força é massagem que você vai fazer tá? então você pega e vem só comprimento e pontas ó fazendo essa esse enluvamento dos fios tá? você vai ver que o seu cabelo vai sugar o produto tá? ele o produto vai sumindo ele vai penetrando tá? vai aderindo né? aos seus fios e você vai ver que o resultado é muito melhor quando a gente faz esse enluvamento do que somente aplicar no cabelo e deixar na pausa tá? então agora eu vou aplicar no restante do cabelo vamos lá bom gente já apliquei em todo o comprimento e pontas do meu cabelo deixa eu só lembrar uma coisa pra vocês quando eu falo enluvamento dos fios é de cima pra baixo onde você vai pegar a mecha do seu cabelo vai fazer isso aqui nunca faça isso tá? eu não estou esfregando mas nunca esfregue produtos no seu cabelo porque isso acaba enroscando um fio no outro e criando muito atrito entre os fios tá? então dessa forma onde você pega de cima pra baixo fazendo esse movimento de enluvamento dos fios de mecha por mecha o produto vai penetrar nos fios tá? sem criar atrito entre eles porque você está fazendo o atrito na verdade que vai ter será entre a sua mão com o creme e os fios tá? de cima pra baixo sempre muito suave muito sutil tá? já fiz então a aplicação lembrando mais uma vez sempre utilizar uma espatulazinha de preferência de plástico nunca coloque suas mãos dentro do pote agora vou fazer a minha pausa de 10 minutos tá? não sei onde foi para a minha toca acabei esquecendo de trazer ela mas é a mesma toquinha que eu vou utilizar do vídeo passado com papel alumínio por dentro e bolinhas de isopor por fora onde ela aquece e ajuda a potencializar ainda mais o resultado da máscara tá? após fazer a pausa vou fazer o enxágue tá? somente com água não vou secar não vou utilizar secador não vou utilizar nenhum produto que possa vir a alterar a entrega do produto tá? ou camuflar enfim porque a gente sabe que às vezes vai fazer uma escova o cabelo fica mais brilhoso fica mais alinhado óbvio né? você tá fazendo escova nos fios então não vou fazer nada disso para trazer o resultado real para vocês de como fica essa máscara com o meu cabelo secando ao natural tá? naturalzinho mesmo então fique aí que eu já volto com o resultado da máscara com o meu cabelo já praticamente seco segura aí voltei agora com o cabelo já praticamente seco tá? e o resultado é esse é um cabelo muito soft é um cabelo muito macio muito sedoso ao toque tá? ele não tira em nada o volume do cabelo tá? o que eu adoro porque meu cabelo já é bem pouquinho já é bem fininho então se eu uso alguma máscara que possa vir a deixar ele mais minguadinho tá? não é uma máscara que vai me agradar muito tá? mas essa aqui ela não não faz isso tá? pelo contrário ela deixa o cabelo bem soft o cabelo bem bonito tá? bem sedoso ao toque e muito hidratado tá? por isso que ela se encaixa perfeitamente no meu na etapa do meu cronograma capilar como hidratação tá? que é o que eu sinto que ela entrega assim de uma maneira fantástica tá? só pra mostrar pra vocês o que eu fiz após o meu enxágue como de praxe eu apliquei o balm selante tá? que eu utilizo em todas as lavagens do meu cabelo que os cuidados capilares não se resumem a shampoo condicionador e balm tá? os cuidados capilares eles são um conjunto de fatores que você tem que fazer todos os passos e aí sim você vai conseguir ver um resultado muito bacana no seu cabelo isso inclui especificamente né? de uma forma muito presente cuidados e fazer tratamentos com máscaras tá? fazer um cronograma é essencial pro seu cabelo principalmente quem tem cabelo tratado com química ou faz muito procedimento mecânico seja chapinha condicionador desculpa secador o cabelo precisa de um help e esse help que você vai entregar pro seu cabelo é justamente com as máscaras e com um bom tratamento tá? e detalhe não é fazer uma máscara hoje outra máscara semana que vem outra máscara na outra semana você tem que fazer as etapas certinho hidratação nutrição e reconstrução porque o cabelo precisa dessas três etapas tá? e no meu couro cabeludo apliquei a minha loção antiqueda da Pielus da Mantecorp que vocês já sabem que eu faço uso deste produto para o combate a minha queda capilar se você ainda não assistiu vou deixar linkado aqui você corre lá que a gente conversa um pouquinho sobre queda de cabelos ah então era isso gente queria mostrar como que ficou o resultado pra vocês dessa máscara maravilhosa tá? quem está procurando uma boa máscara de hidratação que você queira incluir aí no seu cronograma eu indico muito essa linha óleos milenares da Mantec são é uma linha muito muito boa são máscaras bem encorpadas que vão entregar sim um ótimo resultado pros seus fios certo? então o vídeo de hoje era esse espero que vocês tenham gostado não esqueça se você já utilizou esse produto utiliza algum outro produto aí na sua etapa de cronograma capilar seja hidratação nutrição reconstrução me conte aqui nos comentários deixe dicas também de outros produtos tá? e me conte como que foi se você já fez uso como que o seu cabelo respondeu a utilização desta máscara aqui que é fantástica tá? não esqueça se não é inscrito se inscreva aqui no canal ative o sininho compartilhe o vídeo pro nosso canal crescer cada vez mais estamos também nas redes sociais lá em tempo real todos os links estão aqui no box de informações muito obrigada pela companhia de vocês um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau